A X não sou eu, a X não é eu, o Carlos, o Sérgio, o Pablo. A X somos todos nós. A X Capital é a realização de um sonho profissional, sabe? É a minha vida, é o meu negócio. E eu passo isso, eu tento passar isso para a minha turma. Eu sou muito apaixonado por isso, eu vivo intensamente, eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chega muito cedo, sai muito tarde, treina sábado, treina de manhã cedo, até às vezes treina quarta, quinta e sexta, três dias seguidos para aprender algo muito rápido. Então a gente é uma equipe, é uma família, trabalha todo mundo junto e tudo em prol do cliente, utilizando todos os recursos que a XP oferece para a gente. A gente está todo mundo, todo mundo trabalha a mesma vibração, assim, a X é um sonho. E não tem nada que, eu não posso fazer de melhor do que ensinar esses caras a se tornarem consultores financeiros, a buscarem as certificações, o CPA 10, 20, CFP. Acho que não tem nada mais importante nesse nosso trabalho do que cada vez mais eles se capacitarem. A gente busca treinamento, capacitação da equipe, para poder passar o que tem de melhor para o cliente, seja em qualidade, seja em material, seja do que eles estão precisando, qual curso que vocês precisam. A área educacional, ela fica orientada para isso. Boa parte dos nossos clientes, eles vêm através da área de educação. A gente não inventou a roda, a gente só faz ela girar. A XP entregou tudo para a gente, mostrou o modelo educacional, que a gente abraçou e entendeu, entendeu muito bem. E a gente aplica, simples assim. Poxa, mas como fazer então, já que vocês não inventaram a roda, a gente executa muito bem. A gente sabe que uma área de educação, ela oxigena o escritório. E mais do que oxigenar, ela democratiza a captação. Você sai um pouco de, eu preciso ter um grande network, eu tenho amigos com dinheiro. Não, uma área de educação, todos nós podemos captar. A liderança, ela é por exemplo. Eu sei que é um clichê, mas é isso mesmo. Chegar cedo é importante. Como é que eu vou cobrar minha equipe de chegar cedo se eu não chego cedo? Eu chego cedo, chego cedo, procuro sair tarde. Não porque vou, fico sair tarde, porque eu sou. Não, mas a gente tem trabalho para fazer. O trabalho, a gente deixa alguma coisa para o dia seguinte, porque sempre tem coisa para fazer. Mostrar afinco, mostrar diligência, mostrar paixão pelo que a gente faz, contagia. A gente recebe um monte de currículo o tempo todo. A gente recebe indicações, tem sempre alguém daqui de dentro que, olha, tem um amigo que quer trabalhar, tem um amigo que quer começar. Sendo muito sincero, a gente analisa pouco o currículo de uma pessoa e vê muita paixão que essa pessoa pode trazer para a equipe, pode somar. E muito mais o sangue nos olhos, é muito mais o empenho, a energia que o cara... Na entrevista, o cara, porra, é o que eu quero. Eu estou disposto. Eu vou participar, eu vou fazer, eu vou trabalhar de 8 às 8, 8 às 10, eu vou dar curso. Cara, é isso. Isso é que faz uma pessoa entrar aqui. Para estar aqui, tem que merecer. Sabe, tem que fazer por onde? Tem que merecer. O cara para entrar aqui e para entrar lá dentro, porra, tem que ter energia. Cara, eu vou fazer parte dessa galera. Eu vou viver o que esses caras estão fazendo. Sabe, e a meta foi dobrar e a gente dobrou. E agora a meta desse ano é dobrar de novo e a gente vai dobrar de novo. E no ano que vem é dobrar ou triplicar e a gente vai fazer. Porque não tem meta para a gente. Não tem. Não tem limite. A gente vai onde a gente quer chegar. Aqui a gente não está engessado esse, poxa, eu sei que meu limite é ali porque a X já está formada. Não, a X é uma empresa em crescimento. E isso está totalmente relacionado à minha expectativa. Porque eu quero crescer. A X quer crescer, eu quero crescer. Então é ótimo, é aqui que eu quero ficar. Até quando? Sei lá, para sempre? A gente vai sempre crescer? Então tá, então eu quero ficar aqui para sempre também. Eu tenho total convicção que a gente está no caminho certo. Sabe, o dever está cumprido? Não. Não está. Eu deito a cabeça todo dia com a sensação de que, porra, podia ser um pouco melhor. Podia ter feito isso, aquilo. A equipe podia ter sido melhor. Pelo menos o caminho parece que está trilhado. Agora vamos fazer isso direito.